Circuito Verão, Etapa Rio Preto, vários serviços estão sendo oferecidos de graça e o repórter Kleber Luiz está no ginásio do Pinheirinho, lá na cidade, ao vivo, conversa com a gente. Kleber, boa tarde pra você, o movimento tá aumentando por aí? Boa tarde, Jéssica, boa tarde pra todos que estão acompanhando também o SBT Interior. O movimento já está aumentando sim, várias atividades serão oferecidas nessa tarde aqui no ginásio do Pinheirinho, na Zona Norte de Rio Preto, a gente percebe que as crianças já estão se divertindo, afinal, como eu disse aí no começo do jornal, são atrações pra família toda, então vai ter brincadeira pras crianças, vamos ter também serviços aqui de saúde, clínica médica, também serviços de estética, tem cabeleireiro, uma série de atrações, além disso vai ter lazer também pra família toda, shows, apresentações de dança, vai ter show também com a cantora Paula Matos, tudo isso de graça, até as 18 horas aqui no ginásio do Pinheirinho, na Zona Norte de Rio Preto. E falando em saúde, nós temos aqui também a carreta de mamografia do Governo do Estado, que está aqui em Rio Preto hoje, especialmente pro evento, viu, aqui pro Circuito Verão 2018, etapa Rio Preto do SBT Interior, vários exames de mamografia sendo oferecidos desde o comecinho da manhã, e eu vou falar agora com o Lucas Silvestre aqui da carreta, que vai falar mais pra gente sobre esse serviço oferecido aqui. Lucas, primeiramente, boa tarde pra você. Qual a importância desse exame pra essas mulheres? O exame de mamografia é importante pro diagnóstico precoce do câncer de mama, né, o paciente foi diagnosticado precocemente e consegue ter mais chances de cura. E quem deve fazer esse exame, é indicado pra quem? Nosso projeto consiste a partir dos 35 anos em diante, né, mulheres de 35 anos precisam de cartão, dos 35 aos 49, precisam de cartão SUS, RG e pedido médico, acima de 50 anos, cartão SUS e RG. Quem chegar aqui hoje, então, pro nosso Circuito Verão, a mulher que quiser também fazer o exame, é só chegar aqui e apresentar esses documentos, não precisa ter agendado previamente, não. Não, não precisa de agendamento, o paciente só vem e retira uma senha conosco pra realização do exame. Ok, então, muito obrigado, Lucas. Lembrando que eles vão ficar aqui até as 18 horas também no nosso evento. Jéssica, a gente volta daqui a pouco, trazendo tudo que tá acontecendo aqui no Circuito Verão. Tá bom, a gente te espera daqui a pouco, então, Kleber, até mais.